Mas eu só te faço mais presente Eu fecho meus olhos e enxergo a gente Um segundo, só o ponto muda e coisa de relação Não dá pra explicar ou ver você chegando com a sensação A gente não precisa tentar do lado pra estar junto Só assim que eu faço por uma verdade Eu tô precisando de três três, um piloto, um quanto cê era Ai